Oi, meninas, tudo bem? Aqui é a Vera, da página Luxos de Bebê Bordados, e eu vim mostrar pra vocês o kit maior que eu já fiz até hoje. Eu acho que vai dar uns dois, três vídeos pra eu conseguir mostrar tudo, porque tá aberta na minha cama, minha cama é king size, é a maior que tem, e lotou, não coube tudo. Então, nessa primeira parte, tá o kit principal, que é a bailarina, aí eu vou mostrar pra vocês as peças, tá? Então, ó, esse kit aqui é uma vovó da China, que encomendou, vai ficar aqui no Brasil mesmo, mas ela me achou lá na China, e pediu pra eu fazer, e eu fiz com muito carinho pra Lara. Então, aqui tem uma manta de piquê, olha que linda a bailarina, coloquei mais uns detalhes aqui de pedrinha, né, porque a manta, então, ela tem que ser bem bonita. Olha, fiz um laço de tecido, é forrada, e então, ela tem toalhinha, ela tem fraldinha de boca, todas as fraldinhas são passadas a biquinho de crochê. Vocês me desculpam do barulho, é que tem pedreira aqui, não tem como evitar do barulho. Aí tem a fralda grande e a fralda de boca. E aí, bem grandona, ó, tem a toalha veludada. Essa toalha, ela é forrada de fralda, deixa eu mostrar aqui, ó, ela é forrada de fralda por completo, inteira. E o capuz também é, deixa eu tentar chegar lá no capuz. Olha só que linda. Aí tem também a porta de maternidade, que também, né, se não quiser usar, levar pro hospital, pode tá usando como enfeite de quarto, né, na porta do quarto, também no tema da bailarina. Aí, continuando, tem um coeiro, tudo com o tema da bailarina. Tem um bode e tem uma toalha igual a outra, só que ela é de fralda. E aí, ela é dupla fralda, ela tem duas, pra ela ficar bem grossinha, pra ficar bem macia. Aí, continuando, aqui tem os saquinhos de troca, primeira, segunda e terceira troca, tudo combinando, né, ó, sapatilha. Aqui tem o porta-carteirinha de vacinação e documentos, ela é fechada em zíper, pra não perder os documentos. Aqui tem o trocador, olha só que lindo. E tem também o porta-fraudas, lencinho umedecido, pomadinha e tem o chaveirinho da bailarina também. Aí, eu vim mostrar pra vocês um kit de bolsas que eu comprei um projeto, muito lindo, tá bem diferente. Gente, olha só a bolsa de maternidade, ela não é tão grande, ela é um tamanho M, eu diria assim. Olha só, a alça, tem a alça grande. Aí, tem aqui o bolso com zíper. Aí, do outro lado, ela também tem outra, outro bordado. Olha só que linda que ela é. Deu bastante trabalho, que é muito detalhe. São tudo bordado na máquina, essas... É... Esqueci o nome disso. Aí, tem a outra também. Tem a menor. Pra passeios mais perto. Olha só, do mesmo jeito. Aqui tem um botãozinho de alça. E do outro lado, também com o nome dela. E ali tem outro bolso. Aí, eu fiz essa peça aqui. Que ela pode ser usada... É... Pra levar a mamadeira... A mamadeira... O... O leite... E também, ela tem várias divisórias dentro dela. Olha aqui o bolsinho. O bolsinho... O fechador... Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu tô com uma mão só. Ali dentro, ela tem bolsinhos. Com a mão só é difícil mostrar, gente. Ali ela tem bolsinhos. E ela é toda impermeável. Então, não só essa peça, como o trocador é impermeável. E as bolsas também são impermeáveis. Então, é só passar um paninho. E aí, tem as divisórias ali dentro, que pode estar carregando também remédio. Então, ela é uma bolsinha multiuso. Ela pode ser usada tanto pra carregar a mamadeira, quanto remedinho. Champuzinho, creminho. Então, assim, precisa... Vai pra um lugar, pra um passeio mais longo, que precisa levar essas coisas. Vai caber tudo ali dentro. Então, eu acho que ficou assim um kit bem diferente, bem bonito. E o trocador também é impermeável. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é só passar um paninho e ele já tá limpo. E tem também... Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar com uma mão só. Fechou. E tem também o joguinho de lençol. Ó, esse aqui é o lençol de baixo. Essa daqui é a fronha. Olha que mimo, gente. Saí com uma fronha dessa. Colocar num carrinho, né, onde for passear. Que gracinho. E tem o lençol de baixo também. Então, essa daqui é a primeira parte do kit. Enorme. Lindo. Demorei bastante, mas valeu a pena. Ficou maravilhoso esse kit. Tenho certeza que a Lara vai arrasar. Por onde ela passar, todo mundo vai... Vai querer saber de onde comprou. Vai ver que foi... Foi feito com muito carinho e capricho. Tá bom? Aí, agora eu vou vir com a outra parte do enchuval. Vou tirar todos esses aqui. Vou bater foto. E vou trazer os outros. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.